Salve, salve, terráqueos! Com você e João Marcelo, do coletivo Terra Negra. Pois é, tá vendo a imagem terrível deste molusco? Este molusco que assombrava as embarcações, mais conhecido como Toru, nome científico Teredo, pois é o Toru, que era apelidado de Cupim do Mar, afundava embarcações, dava muita dor de cabeça aí aos marinheiros. Mas se eu te falar que com esse molusco dá pra ganhar muito dinheiro. Aliás, não é só com ele, é com vários animais e plantas da floresta amazônica. Mangue vermelho, que tá em pé. Aí ele cai, aí fica na lama. Aí ele vai criar um pimenta. Limão, coloca o sal, a pimenta, quem gosta da pimenta, né? Aí mistura, bota um pouco de farinha e come. Tem muita utilidade. É um remédio que, é um caldo que a pessoa, quando tá com tuberculose, toma pra fortalecer. O que eu vou comer selecionou o maior ali. Tinha uns pequenininhos, mas já pegou o maior. Então vamos que vamos. Isso aqui é sal e limão ainda? Eita! E sentindo aqui o Richard Rasmussen. Checar. Então vamos que vamos. É bom pra caramba, de verdade. Se parece um camarãozinho mesmo, não tem muita diferença de gosto, não. É uma delícia. Muito bom. O que você aprendeu aqueceria de palhaço? Sério? Aqueceria de palhaço? É, pra você não se contrair. É? Essa técnica coach, que eu sou o João Marcelo? É. Muito bom, muito bom. Se você for gravar a gente, você vai ver que diferença. Você tá acelendo um pouquinho o botimento cardíaco aqui, ó. Ah, ele já começa a trilhar. É, funciona mais que tapar o micro. É, tic-toc. Tic-toc. Então, met bro. Vibração total. Vamos lá, vamos ver isso a funcionar. Met bro, tá aí? Vem comigo você. Vem comigo você. Vem comigo. Agora vamos pro conceito. Vamos pro conceito, porque é muito importante a gente refletir que esses espaços estão ligados à bioeconomia. A bioeconomia, ela compreende o quê? Ela compreende justamente o aproveitamento sustentável da biodiversidade. Meu caro, minha cara, biodiversidade é uma palavra-chave. Biodiversidade é diversidade biológica, diversidade de número de espécie, variação genética desses ambientes. E é justamente essa avaliação que é um grande patrimônio natural e também um grande potencial econômico. Na realidade, quando a gente fala em potencial econômico, a gente tá entendendo que para que esse potencial se mantenha ao longo do tempo, é preciso uma utilização sustentável. E uma utilização sustentável requer o controle do desmatamento. Uma exploração que tenha limites ambientais, isso deve ser muito claro, não é? Então, isso é exatamente uma projeção em cima daquilo que se define como a Revolução 4D ou a Quarta Revolução Industrial. E nesse sentido, o Brasil tem um potencial gigantesco. Esses espaços apresentam um potencial gigantesco. Por exemplo, se pensamos em Amazônia, porque também temos outros espaços com uma biodiversidade excepcional, vamos lembrar Mata Atlântica, vamos lembrar o Cerrado, vamos lembrar sim a Caatinga, um espaço de alta biodiversidade, vamos lembrar o Pantanal. O Brasil está cheio de espaços de mega biodiversidade, mas sim a Amazônia é a principal área em termos de biodiversidade, não só do Brasil, como do mundo. E o que a gente consegue explorar nesse espaço de mega biodiversidade? Explorar fármacos, por exemplo, indústria farmacêutica, princípios ativos, podemos desenvolver nossos medicamentos, a indústria alimentícia, o alto potencial, por exemplo, no processamento de frutos amazônicos, imaginem o que já é a castanha do Pará, o que é o Guaraná. Você, seu bombadão, ou sua bombadona aí, o açaí. O que pode ser, por exemplo, a economia em cima de um fruto como o cupuaçu maravilhoso? Cosméticos, a indústria de essências, por exemplo, a química fina, enfim, uma variabilidade enorme de produtos que podemos extrair com a floresta em pé. Salve, salve, meus queridos! Fazendo jus ao nome do nosso coletivo Terra Negra, estamos aqui, enfiados na lama preta, na Terra Negra do Mangue. Essa Terra Negra tem muita importância ecológica. Os mangues, eles são ambientes de transição entre os ecossistemas marinhos, conhecidos como os ecossistemas do talasso-ciclo, e os ecossistemas de água doce, o chamado limino-ciclo. Então, como esse é um ambiente em que convergem espécies de água doce e espécies marinhas, ele se transforma em uma espécie de berçário da vida marinha, com um ambiente de alta viscosidade e biodiversidade. Esse ambiente aqui sustenta uma cadeia alimentar complexa. Pela sua alta quantidade de peixes, crustáceos, isso acaba atraindo aves, répteis, mamíferos, um dos ambientes de biodiversidade ímpar aí do nosso litoral, se estendendo, como o Percy colocou, ao longo da nossa costa, nas chamadas reentrâncias. Assim, a importância de preservar esses ambientes é preservar também a qualidade do nosso pescado. 70% de todos os peixes que são pescados no litoral brasileiro têm a sua vida, direta ou indiretamente, ou parte dela, ligada a esses ambientes. Portanto, aqui temos a amarração entre essa importância ecológica dos mangues e a sua importância econômica. Ela sustenta uma cadeia que envolve milhares de pescadores e a pesca que é utilizada, que é praticada nesses ambientes, é uma pesca artesanal. Aqui não podem circular navios pesqueiros. Não estamos falando de uma indústria pesqueira, estamos falando de uma peça que muitas vezes se volta para a subsistência de milhares de famílias no Brasil. É dessa forma que, inclusive, muitas dessas famílias acabam consumindo a proteína. Assim nos falava, por exemplo, Josué de Castro, quando escreveu o seu livro Geografia da Fome, ou ainda, quando escreveu o seu livro Homens Caranguejos, são os homens que dependem do mangue para o seu sustento. A sua vida é o mangue. Então, o sustento dessa cadeia econômica que envolve a pesca artesanal e que envolve também o extrativismo animal, que é a coleta do caranguejo. Uma coleta praticada nesses ambientes há séculos e que também tem uma importância econômica, tem uma importância como cadeia produtiva. Quando falamos de ecologia, jamais podemos retirar o homem dessas teias. Não se trata de preservar os mangues só por um sentido de preservação dos seus sistemas naturais, mas preservar os mangues pela importância econômica e social que eles apresentam a toda essa população ao longo da costa brasileira. Pois é, meus caros, estamos aqui dentro de um mangue extremamente preservado. Infelizmente, essa realidade é uma realidade rara na costa brasileira. Os mangues vêm sofrendo uma agressão sistemática por vários fatores. Pensando, por exemplo, na questão do aterro de mangues para especulação imobiliária, expansão de loteamentos, implantação de resorts. Pensando também no aterramento de mangues para a construção de portos, temos exemplo clássico da expansão do porto de Suape em Recife, deslocando inclusive o ataque de tubarões para mar aberto na Praia de Piedade, Candeias, outras praias da região metropolitana de Recife. Temos também a poluição das águas dos mangues. Podemos verificar a poluição industrial, como no caso dos manguezais de Santos, por exemplo, da Baixada Santista. Podemos também falar de derrames de petróleo. Sistematicamente, ao longo da história, vários derrames de petróleo atingiram os manguezais. E ainda podemos falar do lançamento de esgoto doméstico. E é uma realidade muito triste quando a gente pensa, por exemplo, na região metropolitana de Salvador, de Recife, de Maceió, onde você tem inclusive as favelas de mangue. Com suas palafitas, essas favelas se desenvolvem nesse terreno e ainda contribuem não só para o processo de desmatamento e degradação dos mangues, mas para uma das piores condições humanitárias da América Latina. Então é preciso que se fortaleçam mecanismos de preservação, pois já destacamos aqui a importância ecológica dos mangues e que ao longo da história vem sofrendo um sistemático processo de degradação. Pois é, mas o que é que nós brasileiros estamos fazendo com esse espaço amazônico? Está vendo as imagens aí? É, meus amigos. Aí nós temos o contorno do arco do desmatamento. Essa grande região onde você tem uma evolução significativa do desmatamento, pegando aí essa região do Acre, Rondônia, norte do Manto Grosso, Amazonas, sul do Amazonas, Pará, fechando aí no norte de Tocantins, Maranhão. Esse grande arco é uma área realmente muito crítica no processo de desmatamento, que utiliza, por exemplo, as queimadas, com grande emissão de dióxido de carbono, que contribui, acaba colocando o Brasil como um grande contribuinte para as emissões de gases de estufa. E realmente nós estamos num contexto de uma política completamente atrasada para esse espaço, convertendo este grande patrimônio econômico e natural em pasto, em monoculturas, o que realmente é uma tragédia, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista econômico. Pois é, pessoal, vocês não acham que eu ia deixar vocês aí na folga, né? Ah, claro, nós vamos resolver uma questãozinha que fala justamente sobre isso. Vamos lá para a FUVEST 2015, vamos ler o texto comigo. O quilombola Francisco Salles, Coutinho, Parari e Pororô, até tensou sair da lama, mas logo percebeu que o mangue era seu lar. Poxa, homenagem ao nosso querido Pedro, seu Pedro. Tivesse investido em continuar como ajudante de pedreiro quando ficou dois anos fora do quilombo, pá, e tem uma história do quilombo, não, né? Tudo porque organizou os quilombolas para fazer uso racional. Então, aqui ó, uso racional, opa, mal de parço, dos recursos naturais. Então nós estamos falando de sustentabilidade, né? Isso é uma palavra-chave. Fez tão bem que virou exemplo internacional. A mudança começou em 93, quando pesquisadores da USP e órgãos do governo passaram a divulgar o conceito de reserva, reserva extrativista. Então aqui é um conceito interessante, porque a reserva extrativista é justamente essas áreas protegidas para que as populações tradicionais continuam retirando seu sustento da natureza, mas de forma planejada, ou seja, é o mesmo que dizer aqui de forma sustentável. Vamos lembrar aí da coleta do cuco no Maranhão, da coleta do látex das seringueiras na Amazônia. São reservas extrativistas, lembrando a reserva Chico Mendes. Sobre o ecossistema manguezal, é correto afirmar? Então vamos lá. Ecossistema manguezal, que é justamente o ecossistema que nós estamos analisando. É formado por uma rica biodiversidade vegetal, com certeza, com presença principal de coníferas. Ah, se você marcou isso, não conversa comigo. Coníferas são pinheiros, são florestas, árvores típicas de florestas frias, não dos manguezais. Define-se como formações rasteiras ou herbáceas que atingem até 60 centímetros, não. Os mangues são arbóreos, né, os mangues são arbóreos. A estrutura arbórea, justamente, é uma estrutura muito interessante no sentido de adaptação ao próprio solo do mangue. É constituído de solo predominantemente lodoso, certinho. Deficiente oxigênio, né, saturado de água, muito salinizado. Espécies vegetais adaptadas à flutuação de salinidade. Você tem aqui uma flutuação de maré, né, você tem uma invasão também dos rios, dos momentos nas regiões de fossa, onde se reproduzem espécies de peixes, moluscos e crustáceos, fonte de alimento e renda para as populações tradicionais. A coleta do caranguejo, a pesca artesanal, a coleta do molusco, tá aí o turu também, e a letra C de chupeta que nós vamos marcar. Corresponde a cordão arenoso, não é solo lodoso. Caracteriza-se por vegetação caducifólia, predominantemente arbustiva, não. Caducifólia é vegetação típica de áreas secas, de áreas áridas, semiáridas, não é o caso dos manguezais. Fechou? Então tá aí. Mais uma pra conta, grande abraço. E olha só, olha só, hein, importante a gente entender que tem aula na plataforma de tudo isso aí. Tem aula de mangue, tem aula sim da questão do arco do desmatamento, lá a questão da floresta amazônica, a questão da fronteira agrícola que causa desmatamento. Então cola com a gente, terranegra.online. Tô te esperando lá.